A cenografia em si no São Manaus, só ela já vai ser um espetáculo. Nós estamos aqui no galpão. Todos irão se surpreender com o que a Prefeitura de Manaus está preparando para o São Manaus 2023. São 160 profissionais, desde a montagem e desde a produção, de tudo que está sendo feito aqui. O São Manaus é isso, o resgate e a evidência dos nossos acestados. Tanto que a gente está trabalhando aí na cenografia, a composição cenográfica, são as tesselagens, os tessumes, as fibras, e buscando resgatar a nossa essência dos pobres indígenas.